Salve Família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e assina o sininho de notificações que você vai receber a notificação de todos os nossos próximos vídeos. E agora no começo de todos os nossos vídeos vai ter essa tela azul aí, porque tem muita gente que começa a assistir os vídeos do nosso canal agora, não assistiu a nossa história desde o começo, então o cara vai acabar pegando as coisas pela metade e vai achar que as nossas conquistas e as coisas aconteceram aqui da noite pro dia. Então já como não é bem assim, o cara tem essa mensagem aí, se o cara ler só pausa aí no começo, ler e ver como que funciona o nosso canal, porque é o nosso dia a dia, não tem como a gente explicar tudo, como aconteceu tudo em todos os vídeos. Mas vamos lá, o vídeo de hoje é sobre os salários que se ganha aqui na Inglaterra e quanto que você paga de imposto de renda. Esse é um vídeo extra que eu tô fazendo nessa semana, não era um vídeo que eu ia fazer, não tava programado, mas por motivos de força maior eu tive que fazer esse vídeo. Eu tô colocando aqui do lado um print de uma conversa que eu tive, ó, aí só pra vocês entenderem, e eu vou ler aqui também porque eu acho que a letra ficou meio pequenininha e quem estiver assistindo aí no celular não vai conseguir ler. Mas vamos lá, a conversa que eu tive foi essa, ó. O cara mandou, fala Decatro, bom pra lá, siga com seu canal. Deixa eu te perguntar, eu não tenho cidadania e queria ir pra Inglaterra com o visto de turista, Trampar durante seis meses como pintor em Londres e voltar, o que você acha? Porque eu tenho um amigo meu que ganha 81 libras por hora de trabalho lá. Se eu trampar que nem louco esses seis meses eu junto grana suficiente pra montar um negócio aqui no Brasil. O que você acha? Ele tá falando que o amigo dele ganha 81 libras por hora de trabalho como pintor na Inglaterra. Isso aí já tava me cheirando estranho. Aí eu mandei pro cara de boa, né, como eu sempre respondo toda a galera, aí eu falei, legal, não compensa aqui na Inglaterra, você vai arranjar pra sua cabeça, o seu amigo deve ganhar 8 libras e 10 centavos por hora e não 81 libras. Aí o cara falou pra mim assim, não, ele ganhou 81 libras sim, eu te provo e te mando um print. Aí eu falei, ok, manda aí. Aí ele me mandou uma foto do hater. Todo mundo sabe que a gente tem um hater aí que fala muita besteira e inventa um monte de coisa aí sobre a gente principalmente. Mas vamos lá o que o hater escreveu aqui. Ele fala do amigo dele aqui que ganhou uma grana com o pedreiro, não sei o que lá, e ele fala isso aqui, ó, eu pintando chego a ganhar 1.800 libras com 22 horas de trabalho. Trabalhamos no preço e não na diária ou salário, entendeu? O que ele quer dizer é o seguinte, que ele fecha uma cotação de E.A. pra pintar essa casa aqui é 1.800 libras e independente do tempo que ele faz. Galera, isso é uma mentira. 22 horas de trabalho no turno que eu faço, eu faria em dois dias. Provavelmente um turno normal aí faz em três dias, porque é 3x8, 24, menos de três dias de trabalho. Mas isso não interessa porque ele fala que ganha 1.800 libras em 22 horas trabalhadas. Então é nesse ponto aí que nós vamos focar. Isso dá quase 82 libras por hora. Isso passa de 400 reais por hora trabalhada. Só pra vocês terem um ponto de referência, quanto que seria ganhar isso no Brasil. Por isso que esse cara quer vir pra cá, trabalhar seis meses, juntar uma grana aqui e voltar pro Brasil como milionário. Óbvio, né? Até eu que sou mais bobo faria um negócio como esse. Então galera, tem gente que tá iludindo vocês aí na internet e isso tá incentivando pessoas ao erro. Isso tá incentivando pessoas a fazer imigração ilegal. E depois desse cara aqui, mais uma galera me mandou o print disso e perguntou se é verídico ou não. Teve gente que me mandou mensagem me xingando, falando que eu sou um pobre coitado aqui. Que tem gente que ganha muito mais em Londres. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês os salários daqui. Começando com o salário de pintor. Desde que inventaram o Google fica fácil, né? Então se você colocar aqui, ó, quanto que é o salário de pintor na Inglaterra, o Google vai te mostrar um site oficial. E esse print screen aqui é do salário que um pintor ganha aqui na Inglaterra. E o que que tá dizendo aqui? Que um pintor ganha na faixa de 10 libras e 8 centavos por hora, por pelo menos 5 ou 10 anos de trabalho. E depois pode aumentar um pouco de acordo com a experiência do cara. Mas não vai afetar tanto, não vai ser uma grande diferença. Então um pintor aqui na Inglaterra ganha 10 libras por hora. E não 81 libras por hora, ou quase 82 libras por hora, como esse cara tá vendendo aí na internet e tá incentivando pessoas aí a cometerem um erro absurdo, como é se mudar pra um outro país atrás, um sonho, e vir e morar ilegal aqui. Isso dá uma dor de cabeça imensa, galera. Quando você trabalha ilegalmente aqui, você pode ser preso, você pode ser deportado, você nunca mais vai poder pisar na Europa, porque você vai tá fichado aqui. Você vai complicar a sua vida se você fizer um negócio desse. Mas eu vou colocar algumas bases de referência aí pra vocês, pra vocês não acharem que eu tô falando besteira. A Theresa May é a primeira ministra do país. Seria o presidente da república aí no Brasil. Ela ganha em torno aí de 150 mil libras por ano. Isso depois de pagar todas as taxas, não vai dar 7 mil libras por mês. Mais um exemplo de trabalho aqui na Inglaterra. Pra você trabalhar com o social media da rainha, você ganha 30 mil libras por ano. Isso antes das taxas, tá galera? Então depois que você pagar todas as taxas, vai sobrar um salário aí de em torno de 2 mil libras pra você. Sem benefício, sem vale transporte, sem vale alimentação, sem nada. É um salário seco de 2 mil libras por mês. Aqui do lado tem um outro print screen, que eu coloquei aqui quanto que um médico ganha aqui na Inglaterra. O que mais ganha, ganha 45 libras. Ó, um neurologista ganha 25 libras por hora. Um cirurgião plástico ganha 17 libras por hora. Só me responde, aonde que o pintor ganha 81 libras? O pessoal aqui no interior tá ganhando na média aí de umas 9 libras a hora. Pra ser bem pé no chão, 9 libras a hora é um salário ok. Pra ganhar muito mais que essa galera, muito mais, um salário exorbitantemente maior, você tem que trabalhar de finais de semana, você vai ter que trabalhar de madrugada, você vai ter que fazer serviço que tem insalubridade, né, serviço perigoso. Você vai ganhar 50% mais do que essa galera. É muito dinheiro a mais do que essa galera que tá trabalhando em warehouse, do que a galera que tá trabalhando fazendo cleaning, do que a galera que tá trabalhando em cozinha. É muito a mais. E mesmo assim, é 13 libras e 50 por hora. É ganhar muito dinheiro a mais do que o resto da galera. Então você tem que se sujeitar a muita coisa pra conseguir ganhar 13 libras e 50. Eu sei que tem gente que chega a ganhar 17, 20 libras por hora, isso são salários muito bons mesmo, o cara tem que estar num trabalho top, o cara tem que ter uma experiência top, normalmente uma formação acadêmica ou uma formação numa área bem específica que vai te pagar aí um belo de um salário, que é 20 libras a hora. Eu já conversei com o meu gerente do banco quando eu tava tentando fazer o financiamento da casa, aí eu tava perguntando pra ele se ele achava que eu ia conseguir ou não, e ele falou que o meu salário passava de boa, tranquilo, porque ele já tinha financiado uma casa e o salário dele era 1.500 libras. Então um gerente de banco ganha 1.500 libras. Não acreditem nessas mentiras que estão sendo propagadas aí na internet, que em Inglaterra você vem pra cá pra ter uma vida legal, você não vem pra cá pra ficar rico. Eu sei que tem outros países que você consegue ir, ficar rico, juntar muito dinheiro, muita gente que vai pros Estados Unidos consegue, mas em Inglaterra não é pra você ficar rico. Em Inglaterra você consegue ter uma vida modesta, mas muito boa. Você consegue viver com uma qualidade de vida top. É país de primeiro mundo isso aqui. Mas não vai ficar rico. Um monte de gente tá me mandando um print screen desse cara falando que vai me processar porque eu tô passando informações mentirosas e manipuladoras sobre taxas aqui na Inglaterra, e eu vou explicar pra vocês o que ele tá dizendo que é uma manipulação. Essa tabela aqui é uma tabela oficial do governo que fala quanto que você vai pagar de taxa. Eu trabalhei um bom tempo em cozinha, meu salário não era lá. Essas coisas dava pra eu pagar todas as contas de casa, mas não era lá essas coisas. Então eu liguei num lugar chamado Revenue, que é do governo. Você fala que a taxa tá vindo muito alta e que eles vão mudar pro código certo da sua taxa. Porque é alguém que vai lá e define qual que é a sua taxa. Então você pede aí pra eles reanalisarem e eles mudam a sua taxa pra taxa condizente. Não tem como você mudar a sua taxa pra uma taxa menor do que a que você tem que pagar. Os caras também não são bobos. Então você fala lá, pede pra eles revisarem a sua taxa, fala que tá pagando mais imposto do que você deveria, pois o seu salário é menor. Eles revisam pra você. Isso é 100% legal. Então não confiem nessas fontes de desinformação, galera. Nem todo mundo quer ajudar. Nem todo mundo gosta de ter brasileiros aqui. Nem todo mundo trabalha com uma família como a gente trabalha. Porque o nosso conteúdo, o nosso canal, ele é feito com uma família. Eu passo conteúdo pra vocês. Vocês acrescentam demais pra mim comentando aí embaixo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de hoje. Eu sei que é mais um daqueles vídeos chatos, mas é um daqueles vídeos que é preciso fazer. Porque eu considero vocês, sim, uma família. A gente tá junto já há mais de 3 anos nesse canal. E a gente tava indo tão bem até agora, até começar a surgir essas fontes de desinformação aí. Que tá atrapalhando bem aí os brasileiros que já moram aqui ou tão se planejando vir pra cá. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Comenta aí embaixo. Mas comenta com força aí embaixo, galera, que eu quero muito saber o que vocês estão achando dos vídeos. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu quero muito ter informações relevantes aí pra compartilhar com a galera. Então a parte aí dos comentários é de vocês, galera. E se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos fazer parte aí da nossa família BR. E vamos fazer o nosso canal aí bater 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now